Meus amigos. Meus amigos também. Sim, fora. Marilhaço. Quê? Pô, eu tô com os alucos. Marilhaço. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Minha vida, minha hora, minha vez Eu não gosto de me derrubar Eu sou a luz do meu sombra Mas é melhor assim Eu não gosto de me derrubar 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL